E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, nós somos um canal que fala de RPG de mesa e traz vídeos de dicas, resenhas, tutoriais e muita informação a respeito do RPG. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos tirar uma dúvida que é recorrente, principalmente os jogadores novatos que estão começando no RPG agora. Caso esse vídeo seja interessante para você e te ajude de alguma maneira, considera em curtir. Também se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem você achar que vai ter interesse, que vai ser útil, vai servir e também nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Na descrição do vídeo vai ter outros vídeos falando a respeito de outras dicas de RPG também relacionadas a dados. No final desse vídeo também vai ter algum outro vídeo que vai ser interessante para você. E na descrição do vídeo tem links para você adquirir produtos que também nos ajudam bastante. Vamos basicamente mostrar para vocês como você vai fazer a leitura dos resultados dos dados de RPG. Pode parecer uma coisa burra, mas muita gente tem essa dúvida. É interessante mostrarmos como é que se faz para que você se esclareça, não tenha vergonha quando for jogar RPG e tenha a sua própria liberdade de quando jogar, não precisar ficar perguntando ou consultando a ninguém. Ou como lá no início, quando comecei a jogar RPG, fazia simplesmente rolava os dados e deixava que as pessoas dissessem se foi bom ou se foi ruim, se deu sucesso ou se não deu. Enfim, então você já vai ter a sua autonomia para ver essas coisas. Vamos demonstrar usando este conjuntinho de dados aqui, que é o Old Dragon, né? É o Old Dragon Heroes, Black Illusionist. E veio no financiamento coletivo do Old Dragon que eu vou deixar o vídeo aqui no card. Para vocês darem uma olhada no unboxing. Vocês vão poder ver, tem o playlist, tem outros vídeos que a gente fala de Old Dragon até recentemente aqui no canal. No caso 73, dê uma olhadinha lá, falando sobre o dado de quatro faces. A gente vai mostrar dois dadinhos, que eu dei um outro kit que eu tenho, porque no D4 tem duas maneiras de você fazer a leitura, dois tipos de D4 diferentes. Este aqui, certo? Que vai estar passando um vídeozinho em que o dado, ele está, o resultado do dado, os resultados, né? Os números estão em cada vértice dos dados, cada ponto dos dados, cada quina. E este outro aqui, em que os resultados, os números estão em cada lado. Então, cada um desses dados, você faz a leitura diferente. Neste primeiro dado aqui, os resultados estão nas quinas, nas pontas de dados. O dadinho preto com o número branco. Você pode ver no vídeozinho que está aparecendo. Você rola o dado e o resultado vai ser o número apontado na quina superior. Então, a quina superior do dado vai ser o resultado do dado que você vai ler. Já neste outro dado, azul mais claro, com números em branco, o resultado da rolagem do dado vai estar na base dele. Passando para os dados de seis faces, é interessante que vocês notem que o número seis no dado, ele sempre vai vir com um risquinho embaixo. Justamente, você não confundir com o número nove. É nesses dados que os números são os algarismos e não os pontinhos. O seis sempre vai ter o risquinho embaixo para você poder identificar que é um seis e não um nove. Da mesma maneira, se você rola o dado, o resultado vai ser o número da face voltada para cima. Temos os dados de oito faces. A gente está falando dos dados mais comuns de RPG. Um dado de oito faces que você usa muito em jogos como D&D, Pathfinder, Dragon, Tormenta 20. Também, da mesma maneira, temos o número seis com o risquinho embaixo. A gente faz a rolagem. Os dados, o resultado que dá face voltada para cima, voltada para o teto, é o resultado do dado. Dados de dez faces, ele tem uma peculiaridade. Já a maioria dos dados, o número dez, tem um zerozinho. Acho que pode ver. Eu vou tentar botar aqui para você ver. Um zerozinho. Alguns dados vêm outros números, outras imagenzinhas e tal, significativas para definir o zero. Ou então, vem o dez, já desenhadozinho. Da mesma maneira, o número seis está arriscadozinho, tentadozinho a base para dizer que é o número seis. E o nove a base também, tenta assim embaixo para dizer o que é um nove, para você não se confundir. Da mesma maneira, você rola o dado, a face voltada para cima é o resultado do dado. Temos os dados dezenados, em que eles não têm essa peculiaridade do seis e do nove. Mas aqui é muito fácil. Como são dezenas os dados, então você verifica o seis, o zero, é um sessenta. Ao contrário, seria um zero, nove, não é o caso. São sempre dezenas. E o noventa, nove, zero, não tem o zero, seis, porque são dezenas. A unidade você vai fazer rolando com o D10 para gerar a unidade, como a gente mostra aqui no vídeo ilustrativo. Então, você rola o dado e o resultado, que for a face superior do dado, é o resultado dele. Temos os dados de seis faces, eles têm uma peculiaridade, e ao invés de estar assim embaixo do seis e nove, temos um pontinho, como vocês podem ver. Da mesma maneira, doze faces, doze números, a gente rola o dado, o número que estiver voltado para cima, é o resultado do dado. E nos dados de vinte faces, temos também os números nove e seis, com um pontinho, da mesma maneira que o dado de doze faces. Você rola o dado, o resultado é o valor que está com a face voltada para cima, ou seja, apontando para o teto. Há alguns outros dados, né, diferentes desses, que trazem outros resultados, que isso aí vão ser objeto de outros vídeos, mas para o futuro. Mas basicamente, esses são os dados que você vai utilizar na maioria dos jogos de RPG. Ou seja, Dungeons & Dragons, Pathfinder, Tormenta 20, ou Dragon, Vampira Máscara, Call of Cthulhu, e vários outros jogos. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode usar a caixa de comentários para perguntar. Caso você não queira usar a caixa de comentários, tenha dúvida, não queira usar a caixa de comentários. Na descrição do vídeo, nós temos nosso e-mail também, que você pode mandar e-mail para a gente. Além de usar, mandar uma mensagem direta nas nossas redes sociais, que também temos os links embaixo, e também estão passando aqui. Não deixe de nos acompanhar aqui no YouTube, se inscrever no canal, clicando no sininho para receber todas as notificações de vídeo. Se esse vídeo tivesse sido útil para você, dá o joinha, e compartilha ele para quem você achar que for interessante. Lembrando, mais uma vez, que se você quiser comprar dados, temos links aqui na descrição do vídeo, de dados e outros produtos que você pode adquirir. Comprando por nossos links, qualquer coisa, você nos ajuda bastante. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Valeu pessoal, e até a próxima. E até a próxima.